Olá, você conhece a história do Curupira? Não? Então escuta só que agora eu vou contar porque é uma historinha muito legal. Os primeiros a falarem sobre o Curupira foram os índios que moravam aqui no Brasil há muitos e muitos anos. Eles diziam que o Curupira é uma espécie de duende que vive no meio das florestas mais densas do nosso país. O seu corpo é todo verde e seus cabelos são de um vermelho bem forte, sempre muito arrepiados. Além disso, o Curupira tem os pés virados para trás, o que confunde as pessoas que se deparam com as suas pegadas. Como elas ficam ao contrário da direção em que ele está indo, ninguém consegue encontrá-lo. A lenda conta que, no fundo, o Curupira é um bichinho que faz o bem, pois protege os animais e as plantas dos caçadores e fazendeiros maus. Se eles caçarem ou destruírem as árvores sem ter um motivo de verdade, aí o Curupira entra em ação. Ele imita vozes humanas e solta suvios de dar medo, fazendo com que esses homens se assustem e se percam no meio da floresta, sem nunca mais encontrarem o caminho de volta para casa. Bem feito para eles, não é? Também quem mandou maltratar a natureza? Obrigado pela sua ligação. O Portal Encantado é uma produção da Bross Comunicação e Design.